Um aplauso e força para a Ana Isabel Silva, número 4 pela lista do Porto. Boa noite, Porto. Que bom é estar convosco e ver que somos cada vez mais nesta campanha. No Porto, como no resto do país, a mudança, a liberdade, está a passar por aqui, pela campanha do Bloco. E que campanha tem sido esta, aqui no Porto, encabeçada pela Marisa Matias. Com mobilização, propostas em defesa do salário, da habitação, da saúde, da educação, da igualdade. Tem sido também uma campanha para combater o logro e a conversa do costume. Sabem, aqui temos tido muitos debates e aquilo que mais ouvimos à direita é esta ideia de que é preciso primeiro crescer para depois distribuir. Mas será mesmo assim? No país onde a desigualdade aumenta, a diferença entre quem tem mais e quem tem menos é cada vez maior. E por isso não há nada mais falso do que isto. Vemos como a direita e o PS têm visitado as grandes empresas para ouvir os gestores e representantes dos grandes grupos económicos. Nós também temos ido a essas empresas, mas para falar com os trabalhadores. A direita diz que são as empresas que criam riqueza. E, portanto, a sua estratégia está clara. Reduzir direitos laborais e dar borlas fiscais aos grandes grupos económicos. Numa política em que a descida do IRC parece ser a receita mágica. Diz-nos Pedro Soares dos Santos, donos da Jerónimo Martins, que Portugal podia ser a Califórnia da Europa. E que quando não se cria riqueza, não se partilha absolutamente nada. E que estamos, agora, perante um discurso contra a criação da riqueza. E que, neste momento, até temos um discurso de uma classe que não gosta de trabalhar. Que viveu toda a vida à conta de orçamentos de Estado e só pensa em distribuir esmolas. E não pensa em como criar esta riqueza. E conclui dizendo que isso o preocupa imenso. Olhamos para o Pingo Doce e vemos a preocupação do seu dono. No início de 2023, os lucros subiram 36% para mais de 500 milhões de euros. Mas sabemos, como um trabalhador com salário médio, para receber o que ele ganha num ano, precisa de trabalhar mais de 180 anos. portanto, o que dizemos é que se um administrador quer pagar a si um ordenado milionário, tem a obrigação de subir os ordenados de todos os trabalhadores da empresa. Quando perguntarem como é que se aumenta o salário médio, é assim. Sabem, sou de Santo Tirso e, durante o período da Troika, a região do Val do Ave, na altura da Troika, foi a região onde se compraram mais automóveis de luxo. E nem por isso deixou de ser uma das zonas com mais pobreza e onde a exploração laboral é o prato do dia. Falo-vos do que conheço e falo-vos de uma história de família marcada por isso. Porque quando a direita vem falar sobre mérito e produtividade, dizemos que o mérito e a produtividade está nas trabalhadoras do Teistel, que ganham todos os meses o salário mínimo e não aceitamos que não digam que não têm mérito ou que não produzem nada para o país. Ao mesmo tempo que vemos estas declarações do dono do Pingo Doce, vemos como os salários dos mais jovens em Portugal não chegam aos mil euros. Quase metade ganha menos de 800 euros e a maior parte deles às vezes demora mais de três anos, depois dos seus estudos, para arranjar emprego. Salários estagnados e progressão limitada. Aliás, a maior parte dos jovens estaria disposto para mudar de emprego já. Sabemos que é a geração mais fustigada pela precariedade. Essa precariedade que diminui a capacidade crítica do nosso país e a capacidade de resposta. Perde-se a capacidade de mobilização para um futuro melhor. Ao mesmo tempo que pedem à minha geração soluções para o futuro, oferecem-nos contratos curtos, nenhuma estabilidade e poucos direitos. E para além do salário ser curto e a precariedade tão grande, também nos tiram a possibilidade de ter uma casa, de imaginar ter uma casa. E não é se fizermos com que o papel da Câmara chegue mais rápido ou diminuindo o IVA para a construção que resolvemos isto. O Partido Socialista tem duas medidas para a habitação. Uma delas é eliminar os tetos máximos para apoio à renda. Garantindo que o Estado dá sempre apoio à renda, independentemente da renda que o senhorio escolher. E dá uma garantia pública à banca para quem escolher casa. O Partido Socialista está preocupado em garantir a renda ao senhorio e a prestação à banca, sem se preocupar com uma geração que não se consegue emancipar para arrendar ou para comprar casa. E por isso vos falo para a minha geração que não aceita mais este sistema que serve muito poucos e abandona a maioria. E não é uma guerra de gerações. É a diferença entre quem quer continuar com a política e as decisões que já provaram não nos servir nas mais básicas necessidades, ao contrário de quem quer ter esperança no futuro. Somos a representação da geração mais qualificada deste país. Mas somos também a primeira geração condenada a viver pior que os pais. A geração dos mil euros, aliás, muitas vezes menos. E a geração para a qual ter uma casa não passa apenas de uma miragem. Mas não queremos isso. Queremos afirmar a geração dos direitos e da igualdade. Somos também, inevitavelmente, a geração que sofrerá as consequências da inação no combate às alterações climáticas. Garantem-nos que é inevitável. Não pode ser de outra maneira. Mas não é inevitável. São possíveis escolhas diferentes. E é para discutir essas escolhas, para decidir sobre a nossa vida que nos apresentamos aqui esta noite. O voto no bloco é o único voto que garante que não ficamos reféns apenas de dois cenários. Ou a direita, dos retrocessos civilizacionais. Ou do Partido Socialista, dos negócios. Eu sabia que não devia ter colocado esta palavra. Trazemos connosco a responsabilidade de uma geração que já passou por duas crises mundiais e não quer esperar mais tempo para ser feliz. Sabemos como o bloco é o único espaço onde conseguimos imaginar um mundo melhor. Repleto de pessoas que não têm medo de sonhar e muito menos de falar. De levantar a voz e lutar pela sua concretização. E se nos tentam interromper, dizemos que não, não podem. Se a última maioria absoluta do Partido Socialista desistiu de nós, nos abandonou, está cá o bloco. Estamos cá nós, para resgatar essa esperança perdida e dizer bem alto que vamos fazer o que nunca foi feito e aqui ninguém desiste de nada. No domingo, dia 10, o voto é no bloco. Aplausos. 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 Aplausos.